O resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021 já está disponível. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anígio Teixeira e NEP antecipou a divulgação dos resultados finais do exame. As notas estão disponíveis na página dos participantes. Para acessar o site, é necessário utilizar o login único da plataforma gov.br. Caso o participante não lembre a senha da conta cadastrada, basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em Avançar. Em seguida, clicar em Esqueci Minha Senha. Selecionar uma das formas de recuperação por meio do aplicativo. As notas do Enem podem ser usadas para o acesso ao Sistema de Seleção Unificada, o SISO, e ao Programa de Universidade para Todos, o ProUni. Os participantes podem ainda pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e se candidatar a uma vaga em instituições de ensino superior, que tem convênio com o INEP. O Enem 2021 foi aplicado pelo INEP nos dias 21 e 28 de novembro. A reaplicação do exame ocorreu nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Ao todo, mais de 2 milhões de candidatos em todo o país fizeram as provas. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.